Programa Mulher Brasileira Entrevista E segundo o IBGE, quase 21% das mulheres recebem o salário inferior aos homens. Vale lembrar que recentemente o plenário do Senado aprovou projeto de lei que endurece a cobrança sobre empregadores que não pagam a remuneração de forma igualitária. Para debater mais sobre esse assunto, eu converso com a consultora de empreendedorismo, Patrícia Araújo. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia. Então, Patrícia, vamos esclarecer os nossos ouvintes, né? Quais as formas de reverter esse quadro sobre essa diferença salarial que a gente vê acontecer, tanto não só no Brasil como em muitos países do mundo? Bom, esse processo já vem começando a acontecer há muito tempo, principalmente em grandes corporações que implantaram processos de RH, de recursos humanos, com base na meritocracia. Então, existem alguns processos do tipo avanço de nível e promoção, que é com base no que o funcionário fez, independente do sexo, se ele está apto a ter uma promoção no seu salário, feedbacks constantes e a gestão por competência, que é desenhar o cargo conforme a respectiva atribuição. Do que o profissional faz, né? Ele foi contratado para qual atividade? Independente do sexo também. E essa diferença salarial, né, entre homens e mulheres, essa diferença, quando ela acontece, né? Ela aumenta com a idade? Tem essa diferença também? Olha, o que eu percebi, fazendo uma pesquisa, é que existe uma diferença salarial, mas a gente também pode associar na escolha dos cargos. Por exemplo, existem muito mais médicos e engenheiros homens do que enfermeiras e psicólogas mulher. E o piso salarial, por exemplo, com base no PREA, para a engenharia, começa de R$ 8 mil, engenheiro pleno, por exemplo. E para a psicologia, começa de R$ 3 mil. Então, existe uma diferença salarial aí. Agora, em relação à idade, o que eu percebo é que, hoje em dia, existem muito mais idosos optando por um empreendedorismo, abrir o próprio negócio, participam de demissões voluntárias, ao invés de continuar na empresa. Mas por quê? Porque eles viram uma oportunidade de trabalhar com o que amam. E, Patrícia, vamos assim nesse ponto, né? Tirando, claro, essas grandes empresas que estão valorizando mais a competência, independente do sexo. Mas, infelizmente, a maioria, ainda a gente vê essa diferença salarial. E por que isso ainda acontece? Bom, a gente tem uma herança cultural machista, não é mesmo? Sim. Existem diferentes... Em todas as regiões do Brasil, isso ainda acontece. muito mais focada no Nordeste do que no Sudeste. Mas, isso também já vem sendo modificado com os anos. Existe um movimento chamado Movimento Mulher 360. Ele é um movimento empresarial desenvolvido com o desenvolvimento econômico da mulher. Ele foi criado lá em 2011, em 2015 ele tomou força, e ele tem... Ele é sem fins lucrativos e ele foi feito por algumas grandes corporações. Por exemplo, Bombril, Cardio, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nestlé. Então, Satander, Walmart, ele foi puxado pelo Walmart. Então, essas... Esse movimento, ele está se revertendo. Existe? Sim, existe. No passado, essa diferença salarial era muito mais alta. 78%. Mas, ela vem diminuindo. Por quê? Porque a gente está tomando consciência de que a gente contrata independente do sexo. Porque a gente vê até na internet, né, casos de entrevista, né, até formulários, que eu acho mais incrível, que ainda tem coragem de colocar no formulário. Aí, pergunta... Tem várias perguntas tendenciosas, né, de... Ah, você pretende engravidar? É casada? Tem namorado? Pretende casar? É noiva? Como já cria... Parece que já está querendo criar um impedimento de contratar uma mulher. Então, como é que a mulher deve se... No caso, agir em relação a isso? Se ela é em contrário. E até esse tipo de pergunta numa entrevista ou num formulário para se preencher. Olha, se está no formulário, é preciso responder. É. Agora, a decisão de contratar ou não é do empregador. E a consciência é dele. E a consciência é dele. Existe, sim, um transtorno na empresa quando uma mulher fica grávida e fica quatro, cinco, às vezes, seis meses fora. Porque precisa contratar uma substituta, elevam os custos. Isso é fato. Isso é real. Uma tendência é a gente ter menos CLT e mais pessoas jurídicas trabalhando no mercado. E isso vai diminuir esse tipo de contratação nos formulários. E também os benefícios do funcionário, né? CLT. E, Patrícia, nesse caso, se alguma mulher estiver passando por isso agora, alguma ouvinte nossa estiver passando por isso, de perceber que há essa diferença salarial com a mesma função, até, às vezes, o mesmo tempo de serviço, o que a mulher deve fazer? Ela deve recorrer ao RH? Como a mulher deve agir? Nas empresas, existe um setor chamado ouvidoria. Ela pode colocar a reclamação dela, esboçar o que ela está sentindo neste setor. Procura ajuda, sim, e vê a melhor forma de resolver dentro da empresa, amigavelmente. E, Patrícia, vamos falar, então, para, de repente, ter ouvinte aí que tem empresa, contrata e tem esse tipo de atitude, infelizmente. O que você pode falar para o empregador, né? Para, justamente, o que ele pode fazer para evitar essas diferenças salariais que não têm sentido, né? Na verdade, às vezes, é o mesmo cargo, a mesma função, às vezes, o mesmo tempo de serviço. E aí, o empregador ainda... Até eu não sei se, de repente, dependendo da empresa, né, Patrícia, eu não sei até que ponto o dono da empresa sabe, né? Como as pessoas de outros cargos estão agindo ou o salário que estão recebendo. O que você pode falar para quem tem empresa, por exemplo? Vou falar de qualidades específicas femininas. Por exemplo, o multitasking. As mulheres, elas têm a capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Uma segunda qualidade que eu vejo muito forte nas mulheres é a comunicação e o networking. Nós, mulheres, a gente conversa, conversa, conversa. E com isso, a gente vai envolvendo todas as pessoas de outros departamentos que têm que conhecer daquela informação para ter um melhor resultado. E o networking é... Quanto mais networking você faz, mais cliente você absorve para a sua empresa, mais prospecção de cliente. Você vai ter de forma eficaz. Uma outra característica que eu vejo é mulheres. Nós, mulheres, ficamos grávidas. Temos a maternidade, o instinto materno. E com isso, ajuda no relacionamento interpessoal. E traz as equipes, né, de forma mais unida, com o espírito de cooperação. Deixa eu ver se tem mais alguma característica que nós, mulheres, temos que são, assim, próprias nossas. Ah, sim. Intuição feminina. Quem nunca ouviu falar disso, né? É verdade. E olha que faz diferença, hein? A gente olha para a pessoa e só com o olhar a gente entende o que ela está sentindo. A gente consegue identificar as emoções, os sentimentos, o que o outro está pensando. A gente prevê as ações do outro e responde de forma empática, né? Essa empatia realmente é um diferencial mesmo. Está vendo? Nós, mulheres, nós temos muitas características que são só nossas. É verdade. Vamos dizer que as pessoas comecem a valorizar mais, né? Patrícia, queria agradecer você conversar com a gente, né? É sempre bom esclarecer. Eu sempre falo que informação, quanto mais, melhor. Então, quanto mais a gente aprender e ter acesso à informação, é melhor. Gostaria de deixar um contato para a gente? Sim. Eu sou dona da... Sou CEO da Propat, que é uma empresa de mentoria financeira e novos negócios. E o meu telefone é 21 98 391 2444. Joia, Patrícia. Eu sempre falo para os ouvintes, qualquer dúvida, gente, a gente tem os contatos aqui da Patrícia. É só falar aqui com a gente na Rádio Rio de Janeiro que a gente passa os contatos para vocês, quem quiser. Patrícia, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Ah, então, eu desejo aí um excelente finalzinho de semana e um bom final de semana e sucesso para você, tá bom? Foi um prazer. Um bom dia a todos. Bom dia, Patrícia.